Quando eu ligo, vamos ver se vocês conseguem ver que vai dar uma diferença na tela. Olha só, vou pressionar o botão e vocês vão ver. Ó, a tela mudou. Lembrando que esse processador, tá bem quente. Eu procurei o esquema elétrico dessa placa, eu não consegui encontrar. Deu vídeo, tá aí ó. Olá pessoal. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje estou aqui com esse notebook Asus. Não cheguei a olhar o modelo. Aqui fala Asus Pro. Ok? O que está acontecendo com esse notebook, pessoal? Quando eu aperto o botão de ligar, ele está na fonte dele, a fonte original dele. Infelizmente eu não tenho esse encaixe para me colocar na minha fonte. Já olhei ali, procurei e eu não achei. Mas tudo bem. Ao pressionar o botão dele de ligar, ele liga. Ó, ele liga. As luzes dele também liga. Porém, ele não está dando imagem. Agora, uma coisa que eu notei é o seguinte. Eu vou forçar o desligamento dele. Só esperar. Pronto. É... Quando eu ligo, vamos ver se vocês conseguem ver que vai dar uma diferença na tela. Olha só. Vou pressionar o botão e vocês vão ver. Ó, a tela mudou. Ok? Quando eu pressionei o botão, a tela mudou. Bom, Rodriguei, será que está dando vídeo? Será que não está dando vídeo? Ó, no monitor externo, não está dando vídeo. Tá? E aqui, ó. Voltar a falar aqui a respeito do teclado. Quando isso acontecer, vocês pegam aí um teclado USB, né? Plugam ele. Esse teclado meu é Wi-Fi. Já está conectado aqui, ó. Esse negocinho aí, ó. Então, beleza. Quando for assim, vocês ligam o notebook e pressionam a tecla fixa. Tá? Se a tecla fixa, que é a mesma que a CAPS, né? Se ela acender a luzinha aqui, ó, significa que está dando vídeo sim. O problema é aí na tela, né? Ou alguma outra coisa. Mas que o vídeo está gerando, está gerando. Ok? Então, aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Ó, pressionei o botão. Aqui eu tenho que pressionar o mouse também, ó. Para poder começar a funcionar aqui. Pelo menos eu sempre faço isso para garantir. E aqui eu vou pressionar a tecla fixa. E notem que não acendeu nenhuma luz. Ok? Ó. Olha só. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Já aproveitando que nós estamos aqui. Eu vou tirar esse negocinho daqui. E vou colocar no meu notebook de bancada. Né? Ele está ligado, inclusive. Deixa eu só conectar ali. Está do errado. Pronto. Certo? Olha só agora. Vou pressionar. Primeiro eu gosto de trancar o mouse sempre. Vou pressionar a tecla fixa. Olha só. Já começou a brilhar ali o NUM. A tecla fixa estava apertada já. Olha aí. Deu o capsa. Está vendo? A luz acendeu. Então. E claro que porque ele está dando vídeo. Está dando imagem lá, né? Então é isso aí. Então. Mais uma dica aí. Eu já falei isso aí antes em outros vídeos. Mas é mais uma dica. Agora eu estou bem assim. Bem curioso. Para saber o que está acontecendo. Primeira coisa que eu vou fazer antes de querer desmontar alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu consigo ter acesso aqui às memórias dele sem a necessidade de desmontar ele. A primeira coisa que a gente tem que olhar são as memórias. Aqui pelo jeito não vai me dar acesso. Eu vou ter que... Inclusive, ele veio através de um outro técnico. O outro técnico já deixou até sem os parafusos. Ele mandou assim, ó. Ok? Então. Está beleza. Eu vou tirar a bateria dele. Ó. Tirei a bateria. Não tem nenhum parafuso. Aí também. Colocar de lado aqui. E eu vou abrir ele então. Já que não tem como eu ter acesso, né? Eu vou ter que abrir ele. Deixa eu abrir ele aqui. E eu já volto. Bom, pessoal. Está aí. Né? Tirei a tampa traseira. Dá uma analisada. Aqui está a memória. Ele tem memória também soldada direto na placa. Né? Vamos ligar ele. Só para ver se alguma coisa mudou. Acredite. Às vezes muda. Ó. Vou pressionar o botão. A tela continua da mesma. Dá aquele brilho. E depois para. Ela está... Na verdade. Aqui eu consigo notar que ela está... Ela está piscando. Ela está querendo ligar. Mas não liga. Tá? Vou fechar. Tirar aqui. Vamos testar sem essa memória. Tá? Para saber se o problema não é essa memória. Vamos de novo. Ok. Beleza. Pressionar o botão. Alguma coisa mudou. Não. Está na mesma. Está piscando. Está na mesma. Eu particularmente não gosto muito de usar a fonte do próprio notebook para fazer testes. Tá? Vou ver se eu consigo fazer uma adaptação aqui. Ah. Antes da adaptação. Vou fazer o seguinte. Olha. Não está conectado. Tá? A fonte dele não está conectada. A bateria também não está conectada. Deixa eu ficar segurando aqui o botão. Para quem não sabe disso. Você pressiona aí o botão de ligar. Segura ele aí por quase um minuto. Ou até o mesmo minuto. Tá? Dessa forma você está dando uma reset na BIOS. Tá bom? Serve em todos os notebooks, Rodrigo? Então. É para ser. É para funcionar. Principalmente esses DEL. DEL. A gente faz isso muito. Esse ASUS aqui. Eu não tenho a certeza. Mas eu vou fazer aqui primeiro. E vamos ver o que que vai dar. Ok? Acho que já está bom. Vou conectar aqui de novo. Ok. Conectado. Sempre que eu conecto. Pisca aqui o negocinho. Ó. A tela. A tela deu uma piscada diferente. Mas ainda assim não ligou. A tela está piscando loucamente, na verdade. Está muito estranho. Deixa eu desligar. Estou forçando o desligamento ali. Desligou. E vou ligar novamente. A tela está mudando as cores. As cores não. Desculpa. Está piscando. Como se ela fosse ligar. Porém. Não inicia. Tá? A BIOS não. Ela não aparece aqui. As informações da BIOS. Né? Eu ainda não sei o que é. O problema. Não sei também. Se ele está ligando e desligando. Aparentemente não. Aparentemente as luzes estão ficando acesas. Se bem que está dando um loop. Pessoal. Deixa eu tentar ver. Se eu consigo fazer uma adaptação aqui. Aqui na entrada. Para mim poder conectar. A minha fonte de bancada. Tá? Aí eu vou ver. Se vai dar certo. E já volto. Pessoal. Vou ler aqui. A adaptação. Liguei aqui. Né? Os 19. E o... A outra garra de acaré do GND. Eu só conectei aqui nessa plaquinha. Ok? Vou colocar de volta aqui a memória. E vamos ver. Vamos ligar. Né? Vamos ligar novamente. Para poder ver. Tá? Aqui já está nos 19. Porque eu tinha ligado para teste. Só para poder ver. Ok. Olha só. Só de eu ligar a fonte. Ele já liga. Tá? Ele já liga. Fica ali. Oscilando. Olha aí. Oscila bastante. E eu só liguei a fonte. Ok? Tá oscilando para caramba. Tá? E aqui na tela. Tá do mesmo jeito. Ok? Então, ele fica... Fica nisso aí. Olha aí. Tá nisso aí, ó. Oscila bastante, ó. Tá vendo? Ok. Vamos desligar. Tá? Vamos desligar aqui. É... O que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Lembrando que esse processador... Tá bem quente. Esse processador... Ele é soldado na placa. Então, não tem como eu fazer uma troca dele. Tá? Eu... Aqui eu estou suspeitando dele. Estou suspeitando dele. Mas, de toda forma... Não tem como ficar só na suspeita. A gente tem que ter a certeza absoluta. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma medida aqui nas tensões. Primeira coisa. Vou medir todas as tensões. Tá? Em todas as bobinas. Vou pegar também o esquema elétrico dessa placa. Tá? Que eu nem vi ainda qual que é o modelo dessa placa. E vou fazer uma análise aqui mais completa. Com mais calma. Ok? Para poder tentar entender aqui o que está acontecendo. Tá bom? E aí eu volto e falo o que eu já fiz. O que eu deixei de fazer. E eu vou atualizando vocês aí do que está acontecendo. Ok? Bom, pessoal. Voltando aqui. Na verdade, já se passou um dia. Foi muito movimentado ontem. Eu acabei não conseguindo gravar mais. Tive que resolver umas coisas de urgência que infelizmente não deu para mim continuar gravando. Apesar de que eu procurei o esquema elétrico dessa placa, eu não consegui encontrar. Consegui encontrar o BoardView. O esquema elétrico dela eu não achei. Tá? Mas, tudo bem. Fiz algumas medições na placa. Estava passando as tensões normalmente. Como de praxe, eu sempre gosto de regravar BIOS. Tá? Essa BIOS dele aqui é uma BIOS de 16 MB. E o que aconteceu? Eu peguei essa BIOS. A BIOS eu consegui encontrar ela. Eu peguei essa BIOS para gravar. Aqui, usando a minha gravadora. Minha gravadora é a CH341A. E coloquei para gravar. Primeiro eu fiz a leitura, como eu sempre faço. Fiz a verificação. Vi que não estava... O arquivo que eu tinha baixado, ele não estava de acordo com o arquivo que estava na BIOS. E aí, eu acabei fazendo o backup, né? E apagando. Mas, ao apagar esse chip, ele não apagava por completo. Ele sempre ficava lá algumas coisas. E isso eu estava usando a versão 1.29. Que é essa aqui, ó. Da gravadora. Essa versão. Aí, eu resolvi usar a versão 1.31. E na versão 1.31, aí sim, eu consegui apagar ela por completo. Fica a dica aí. Ela é 16 MB. Demora um pouco, tá? Para gravar, para apagar, para fazer leitura. Tudo demora. E aí, eu gravei com o novo arquivo. Ok? Beleza. É... Ao regravar, eu fiz o teste. E para a minha surpresa. Vamos lá. Vou mostrar para vocês. Ó, já ligou. Ele tem essa mania de ligar sozinho. Ele está demorando dar vídeo. Vamos ver se ele vai dar vídeo. Ontem deu vídeo, né? Deu vídeo. Está aí, ó. Aça de cabeça para baixo. Tá? Está demorando um pouco dar vídeo. Mas, está dando vídeo, ó. Já entrou. E está aí. Ok? Apesar de que o horário e data ali está tudo errado. Tem que configurar também. Mas, se você, então, pegar esse Asus Pro. Asus Pro. Tá? Com esse defeito. É... Regrava. Pelo menos, tenta aí regravar a BIOS. Olha as dicas que eu dei aí. Da regravação da BIOS. Tem que usar uma versão do programa mais atualizada. Essa 1.31. Ok? E... Ela é 3.3 volts. Tá, pessoal? Então, assim. Fica a dica aí. Deu certo. Mais um reparo. Efetuado. Com sucesso. Eu lembro que, durante o vídeo. Eu falei que estava esquentando muito o processador. E o mais estranho é que agora ele já não está esquentando tanto. Olha só. Eu consigo ficar com o meu dedo em cima. E agora há pouco ele estava fervendo. Então, isso que eu falei. Eu estava suspeitando do processador. Mas o mais estranho é que agora, depois que funcionou e deu o vídeo, ele parou de esquentar. Olha só. Muito estranho. Mas a gente vai vivendo e vai aprendendo. A gente vai aprendendo com as experiências. Eu vou dar mais uma olhada aqui. Vou observar também como é que está essa bateria CEMOS. Se ela já não está descarregada. Se estiver descarregada, eu vou trocar a bateria. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Ok? Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal. Marcar o sininho. E assim, quando tiver novos vídeos, você será notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho